A direção de arte é o território da produção audiovisual que vai trabalhar com a questão da cor. Vai partir dela a escolha pelas cores de tudo que compõe aquilo que está sendo filmado. Desde o cenário, o figurino, até a própria maquiagem, o cabelo, tudo isso vai criar um conjunto de cores que, dentro de um trabalho profissional, tudo isso deve ser planejado. Então é extremamente importante que a gente comece a pensar em possibilidades de tratamento de luz e cor previamente e não simplesmente deixar para que, depois de todo o material gravado, eu decida o que eu quero fazer com aquele conteúdo ou não.